Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, vamos trazer aqui uma receitinha pra vocês que muita, muita gente pediu. Assim que a gente se mudou aqui pra casa, né? Eu falei que tinha várias manchas aqui, tanto no piso como no vaso, muitas manchas que eu queria eliminar, né? E aí eu tinha um pouquinho aqui de um produto que minha avó faz e me deu. E eu falei pra vocês que era um produto muito bom, gente. Eu não sei como que faz, vou aprender hoje junto com vocês. Minha avó tá aqui em casa e aí eu falei, vó, vamos ter que comprar os ingredientes e mostrar como que faz. Porque agora todo mundo quer a receita. Então fui lá no supermercado comprar as coisas que faltavam e agora minha avó vai ensinar pra vocês. Pra nós começar, nós vamos colocar duas colheres de soda pra ir descansando, desmachando. Deixa eu ver se essa aqui tem uma seta de cabra e pele. Não faça isso sem uma luva e sem uma máscara. Aqui nós vamos colocar a receitinha hoje assando o imprevisto. A nossa receitinha hoje é bem básica. Duas colheres bem generosas de soda. A gente vai pôr 100 ml de água. E aí como que é o nome, vó, dessa receita? Sabão, limpa alumínio líquido. Limpa alumínio. Vou botar aqui ó. Acho que só 100 ml dá. 100 ml de água morna. Só morninha pra desmanchar a soda. A gente também desmancha com ela limpa, fria, em temperatura ambiente. Mas assim ela desmancha mais rápido. Nós vamos dar pra desmanchar, pra ela ficar bem líquida. Eu estou mexendo sem luva, sem máscara, mas eu não uso isso. Eu tenho que usar tudo, mas hoje nós não temos. Aqui nós temos um litro de água fervendo, pra nós começar a fazer... Lanchar os ingredientes. E esses dois aqui é pra nós colocar junto com outra misturinha que a gente vai fazer, separar. Ah, então é um litro de água. Um litro de água quente, fervendo. E mais dois litros. Se não quiser pôr esse fervendo pode botar em temperatura ambiente, mas é melhor assim que fica mais rápido a receita. A soda aqui já está desmanchada. Não tem mais nenhum gruminho. Mas a água já não está quente. Ainda nós temos que esperar. Um pouquinho pra começar. Vou colocar até aqui. Três colherzinhas de sal. Nós vamos colocar também. Mas primeiro nós precisamos da água ali pra desmanchar. começar aqui na jarra. Começar nessa jarra que ela é fundo. Aí precisa de que, Val? Os ingredientes. Ingrediente eu vou usar. Duas colheres de soda. 250 ml de álcool. 70. Pode ser de posto ou não. 170 para tudo bem. 250 ml de óleo. Pode ser limpo ou usado, mas melhor limpo. Umas 200 ml de detergente. Para ficar mais concentrado. Bicarbonato, soda, álcool, detergente e sal. Esses são os ingredientes. E rende quanto? De três a cinco litros. Eu vou fazer três para ficar bem potente. Mas se quiser acrescentar. Amanhã quiser acrescentar mais. Se tiver grosso, a gente coloca mais água. Ele dá até cinco litros. 250 ml de óleo. Eu já fiz ele com duas colheres de soda e com três colheres de soda. E dá a mesma composição. Hummm. Aqui dá 200 ml de óleo. Aqui dá 200 ml, né? Depois eu põe mais um pouquinho. Aqui dá 20 grado. Aqui dá 30 ml de óleo. Começamos o óleo. Aqui dá 300 ml de óleo. Você aproveite o óleo. Aqui dá 200 ml de óleo. Mesma quantidade, 150 ml. Melhor a gente ir no pão e mexendo, para ir comprando o pão, ficando bem concentrado os dois juntos. Aí já foi o óleo e o álcool. Já está aqui na jarra. Agora ela vai pôr a sobra, que já está aqui desmanchadinha. E aí 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 Quando ela cai na quente Ela já dá outra reação Você viu? A água morna Para desmanchar ela é melhor Ela sobe mais o vapor Mas é mais rápido Olha, ela já desmanchou Vou botar mais duas colherinhas Porque ela não chegou ao ponto de vela até agora Vamos ver se agora vale Eu vou botar mais uma colher Agora gente, vocês vão coar a água do limão Nós vamos juntar agora As duas colheres de bicarbonato Nesta água Mexer bem Ficou um pouco no copo Vamos tirar Não pode desperdiçar Três colherinhas de sal Não vou pôr muito cheio Que é para não dar problema depois Já não ficou do jeito que eu queria Mexer bem mexido Para não ter problema aqui Aqueles dois litros que d'água nós ferveu Está mais macia agora Ficou com o sal e o bicarbonato Bem quente Aqui no nosso sabãozinho Que ele não deu o ponto que eu queria Que ele ficasse uma bastinha Mas não ficou Ficou maior o ponto de vela Nós vamos usar ele assim mesmo Está em ponto de vela Vamos botar um litro de água quente nele Para nós misturar com aquela outra misturinha As vezes fica no ponto de vela E as vezes fica em pasta Quando fica na pasta Melhor ainda Mas aqui nós estamos misturando ele Vou botar agora 200 ml de detergente Nessa alga que está aqui preparada com o bicarbonato Esse aqui é só para ficar mais potente E também mais cheiroso A gente prepara tudo nessa água Fica um cheiro bem gostoso Agora vamos juntar a nossa misturinha Que está aqui na chave A soda com o álcool Agora vamos misturar aqui Agora que vai virar o sabão Está ficando bem bonito Não vai precisar nem de corante Como a nossa bacia é pequena Vai ficar nessa mesma O importante é que está a quantidade de água normal Dois de água fervendo Um de água quente para soda E o óleo e o álcool E a outra com o bicarbonato Com detergente E o sal Eu estou achando ele muito bonito Amanhã ele amanhece bem grossão Demorou mas nosso sabão saiu Deu um probleminha Acho que a soda que não é muito boa Demorou demais virar ponto de vela Mas virou sabão Está lindo Olha gente Essa espuminha aqui Se tivesse uma coisinha Para tirar essa espuma Olha que lindo Olha Demorou mas o sabão saiu E eu espero que ele esteja Que nem nós quer Bom para limpar do mim também Agora é só deixar ele descansar Bom pessoal Outro dia já se passou Nosso sabão já descansou E eu quero mostrar para vocês Como que ele está Gente olha só como que o nosso sabão ficou Sabão né Nosso limpo alumínio E está parecendo um sabão de barra Olha o tanto que ele engrossou Aí quando mexe assim Dá uma balançadinha Mas ele engrossou bastante Minha avó disse que vai ter que Diluir um pouquinho com água Para a gente poder colocar nos potes Bom gente Minha avó vai mexer aqui Olha Aquele vídeo Vamos colocar mais uma aguinha quente nele Para dar mais uma afinadinha Porque ele está Muito Não, não Porque não está grosso Ele só caiu em cima Então vamos botar só um pouquinho D'água quente nele Para ele dar uma afinada E nós vamos testar ele Para ver se ele está limpando de verdade Achei que ele estava grosso Não está não Eu vou tomar isso não Só para dar uma desmanchada Desmanchada Desgruminho Mamãe Mamãe Eu vou tomar isso não Não Para desmanchar os gruminhos Gente, esse sabão não ficou que nem eu estava esperando Ele deu um defeitinho Mas o importante é que ele limpa super bem tudo o que você for usar Eu não sei o que deu errado Mas não deu certo Que nem eu almejava E dá para usar esse sabão para que, vó? Dá para lavar a louça Dá para limpar o chão Dá para lavar o banheiro E se quiser também pode pôr na máquina de lavar Junto no tanquinho No tanquinho Eu também Eu faço, mas ele só está limpar a casa E banheiro e louça Mas você pode usar o que você quiser Eu vou ajudar Gente Eu vou ajudar A bebida E a mãe E o pai também Dá uma pestada nele aqui agora Vê se vai lá Espuma mesmo Ou se não, ó Deixei essa aqui para nós testar Vem, pera 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 Gente, de espuma Ele está como maravilhoso Estamos vendo, né? Botei apenas um pouquinho Na ducha Eu também quero Não está grudando no alumínio Feito ontem Porque a gente pôs açúcar Depois daquela receitinha Eu coloquei duas folhas Três folhas de açúcar Para não ficar grudando na mão Ficar engiando Engiando a mão E não grudando no alumínio Ele não está grudando Está correndo, beleza É um sabão Que você pode usar No que você quiser Como ele não gruda No alumínio Pode lavar alumínio Pode lavar A louça normal Ele é um detergente Limpo alumínio E espuma, hein? Espuma, bom Vou ter só um pouquinho Esse alumínio aqui Ele não vai ficar muito brilhoso Porque ele não é alumínio Ele é alumínio com boca Então ele não fica Com aquele brilho Mas uma desse jeito aqui Ele já está mais lindo E para quem tem Preguiça de lavar a panela É bom na hora Ele ajuda Espera, meu amor Quero lavar também, mãe Mãe Quero lavar também O prato Acho que está louco Vamos dar uma lavada Aqui Ele já limpou Como ele não vai ficar Aquele brilho Porque ele é alumínio escuro Chama alumínio que tem borro Vamos ver Mãe Mãe, quer mamãe Amor E esse é o resultado Se fosse um alumínio que não tivesse borro Ele estava brilhando A gente pode testar de outro Depois Eu não tinha mostrado Estão vendo que eu não vou ter mais sabão A espuma está lesinha A espuma está ótima Eu na minha casa não compro mais sabão Sempre eu faço esse assim líquido Faço uma pastinha também Ainda estou no aprendizado Estou aprendendo Junto com todo mundo Mas ela me ajudou bastante Economizar Uma barrinha de sabão Você multiplica em 3, 4 barras Então isso é muito bom Já fiz também com Uma barra de sabão E um sabonete Fica maravilhoso também Para limpar E não fica cheiro de sabonete Na bolsa Vamos ver Como ficou o nosso copo Mariei bem pouquinho Está vendo Para mim A outra aliada aqui Vai ficar 10 Olha Um copo novo Um copo dobro Um copo bem limpinho A gente tem a vontade de ver a água Sem querer Eu mesmo Quando eu vejo um copo de alumínio brilhando Dá vontade de tomar água E a espuma E a espuma está vindo aqui Nunca coloquei mais Só aquele E o pão É que ele não grudou no alumínio Porque quando gruda não corre O pão grudou assim Pronto Dá por encerrada Aqui é o meu teste Minha pão Minha pão Aprovado Tá bom? Ótimo Para ajudar na limpeza dos alumínios A diferença Do limpo O pão que não foi limpado Agora Já dá para ver Que ele era ótimo Né? Esse aqui não foi limpado Esse sim Legal É só para desmachar Essas crostas Que ficou em cima Aqui a gente vai pôr Nas garrafinhas Vai utilizando Todos os dias Importante Aqui o resultado Ficou ótimo Bom gente Vocês lembram Como que estava O nosso sabão aqui Estava bem ralinho Agora o bicho Cheio de gruminho Eu botei um pouquinho D'água quente Mais ou menos 500ml Ó a situação Do bicho agora Ó Tá muito grosso Ó Eita danada Cada hora Esse tabão me sofreu Colocou água O bicho Ficou Foi mais grosso A água quente Pode desmantar Um rassal de gruminho Olha a situação Vai ter que botar Mais água fria Agora Ó Porque se não Na garrafa Ele vai ficar Cada dia mais engrossando Maravilhoso Até eu fiquei bem Esqueci o sabão Minha expectativa Gente De cada hora Eu achando Que o cabão Ficou bom Foi ótimo Tá vendo Que eu tô falando Mal do bichinho Foi ótimo Eu vi Ele ralou assim Porque eu zumbi Eu achei feio Mexi só um pouquinho D'água quente Olha a situação Conte Bom Bom Gente Minha vó tá aqui Colocando água E mexendo Porque ele tá grosso demais Engrossou muito Quanto mais Engrossa Quanto mais dia passa Mais grosso Ele vai ficar Então se botar Desse jeito Nós vamos ver Rafa Depois não tem como tirar Uma pena que essa bacia é pequena O bicho é quase rapadura Meu Deus Não vai dar mexendo Essa bacia não Tem que botar no balde Pra ele afinar Minha O sabão Está milagroso Tá rendendo É tudo Isso Tá rendendo Porque esse tanto De sabão Que eu fiz ontem Era pra dar Oito litros Por isso Que ele tá assim Grosso Assim Aqui não vai dar Oito litros De cinco A oito litros Tá vendo Meu Deus O lixo Tá grosso Isso que eu vou pôr no balde Pra ver se eu consigo Afinar ele Afinar ele Afinar ele Afinar ele não Que ele não tem espaço Eu sabia que ele ia pedir água Eu sabia que ele ia pedir água Foi engraçado né Quando eu comecei a mexer Eu disse que foi só água nova Aí eu achei que ele ia ficar daquele jeito Mais uma Tem mais água Não Um Não Tem água Tem água Vai Tem Vai pegar mais um Quanto mais mexe, mais duro fica Quanto mais mexe, mais duro fica Por favor, é doido, sabão milagroso E enche Já coloquei mais um len no litro e ele tá mais grosso ainda Vou botar mais um dor Meu Deus Vai pôr doido, Anika Vai pôr devagar Mais um litro e meio Agora já afinou de novo Não precisa encher não, filho Tá bom Encher mais Então ele não põe todo Se precisar depois nós estamos Só dá uma olhada aqui como é que ele fez Chora desse jeito, né, né, Luiz? Não Chora que sabor Que lindroso Se ele sair depois da garrafa, tá bom Lindroso Vai dar uns 5 litros dele mesmo Não tem jeito não Aquela quantia de coisa era pra 5 litros 5 litros Então, gente, o sabão, aquela medida de ontem Eu tinha colocado uns 3 litros e meio Hoje eu coloquei mais ou menos a mesma quantidade Então é pra dar uns 5 a 6 litros de sabão E eu acho que agora ele tá ótimo Ó, ele dá de grossa depois E essa consistência que tem que ficar Ei, vai aqui Bom, pessoal, e agora Depois de já colocado no vidro Eu vou mostrar pra vocês aqui O quanto que rendeu de sabão E confesso pra vocês Que vocês vão ficar surpreendidas De 3 litros, né Que, tipo, deu o total Depois de fazer ele pronto Vou mostrar pra vocês O quanto rendeu Depois de acrescentar água Porque ele foi ficando grosso, né Então eu vou mostrar pra vocês O tanto que rendeu E, bom, gente, tá aqui Rendeu no total 8 litros de sabão Por que 8 litros? Porque aqui são 2 litros Né, que era água sanitária Aí ficou 2 litros aqui E 2 Esse aqui completa com esse aqui, ó Fica aqui o restante aqui dentro Porque primeiro a gente achou esse Aí depois eu achei esse E aqui são 2 litros E mais 2 litros Então no total foram 2, 4, 6, 7, 8 Pra completar esse Então, deu Rendeu aí, gente 8 litros E grosso ainda, gente Olha pra você ver aqui, ó 4 colheres de soda e 250 ml de óleo 4 colheres de soda E 250 ml de óleo Olha a consistência Que ainda tá isso aqui Ainda tá muito grosso Ela disse que se botar água Ainda rende mais E olha que ficou bem cheinho, gente, ó Ficou bem cheinho todos eles E rendeu 8 litros E, bom, gente Eu recomendo a cada um de vocês também A fazer na casa de vocês Porque é um produto que você faz Que te ajuda em várias áreas, né Como minha avó disse Você pode lavar a louça Você pode lavar o banheiro Você pode lavar o chão E se você quiser Você pode até lavar a roupa Então, assim Rende muito São poucas coisas São pouquinhas coisas diferentes Mas É muito bom, gente Vocês viram A diferença que ficou O copo lavado Minha avó já tá ali Lavando aqueles Negocinhos do fogão As bocas As bocas do fogão E aí O restante do sabão Ficou dentro do balde Minha avó já tacou Os panos de Os panos de prato Então, assim, gente É um sabão multiuso Sabe? Tipo, você pode usar Com o que você quiser Porque vai funcionar Rende bastante Como minha avó disse Se você quiser Ainda pode No nosso Ainda pode Acrescentar água Porque ele ainda Ficou um pouco grosso E quanto mais tempo Ele ficar aqui Dentro do vidro Mais grosso Ele vai ficar Então, assim Vai render Mais de 8 litros Então, eu recomendo A você A fazer na sua casa E quero pedir pra você Que se você fizer Na sua casa Depois você Volte aqui no vídeo Comenta o que vocês Acharam dessa receita Se você também Já conhecia Essa receita Se você já fez Na sua casa Ou se não Você não conhecia Mas vai fazer Na sua casa E eu super recomendo Gente Porque esse sabão A minha avó fazia Na casa dela E aí ela me dava E lá naquela outra casa Que eu morava De aluguel Vocês sabem que o piso De lá da cozinha Era encardido Gente Todas as vezes Que eu lavava Aquele piso E jogava um pouquinho Do Desse detergente Né Que ficava dentro Do vidrinho de detergente Quando eu jogava Um pouquinho do sabão No chão Esfregava E deixava ali Por alguns minutos Que eu rapava Gente Tirava o grude Todo do chão Então, assim Gente É muito bom É muito bom Esse sabão Então, assim Recomendo vocês fazer Façam na casa de vocês Depois volte aqui Comenta o que vocês Acharam E se vocês vão fazer Já deixa aqui Beatriz Eu vou fazer Então, muito obrigada Pelo carinho de vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais Vídeo de receita De sabão Minha avó sabe fazer Um sabão em pasta Vamos deixar aqui Minha avó Minha avó sabe fazer Um sabão em pasta Se vocês querem mais receita Deixa aqui Pra mim saber Espero vocês No próximo vídeo Um beijo Fiquem todos com Deus Obrigado